Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurus era pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no meu canal galera Dessa vez pra mais um episódio do nosso MTC aqui do Black Ops 2 Vocês estavam com saudade de um vídeo de Black Ops 2 Então eu decidi gravar pra vocês aqui Beleza, estamos aí no level 53 Nos últimos dias aí a gente tem achado bastante Rackers A gente tem achado bastante Rackers aqui, a Clássica tá boa Deixa eu ver aqui, eu vou tirar o silenciador porque não quero jogar de silenciador Aí vamos jogar assim Type, o que a gente vai usar na Type? Vou tirar o silenciador também, vou colocar aqui Beleza Como faz muito tempo que eu não jogo Vou botar um statzinho aqui Assim Bom galera, vou dar um corte aqui, vou procurar uma partida E assim que eu achar, eu volto Beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada Mapa express Cara, esse mapa é o típico mapa pra jogar de 12 Então eu criei minha classe de 12 aqui Não vou jogar com nenhuma daquelas armas que eu tinha mexido lá Vamos brincar um pouquinho de 12 Galera, faz tempo pra caralho que eu não jogo gurizada Faz muito tempo Então não esperem que eu pegue um nuclear aqui Minha mira tá horrível O controle do Play 4 A analógica é muito diferente Eu já tô acostumado lá Faz tempo que eu não jogo aqui Vamos ver que a gente consegue arrumar aqui Vamos tentar um vissat pelo menos No mínimo um vissat Mas eu não sei se a gente conseguir pegar um envio Eu já vou estar feliz pra falar a verdade, cara Pra vocês verem Quanto eu estou ruim aqui nesse jogo Mais de 12 facilita, né meu querido Puta Ai, 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 sai daqui Vai na frente, cara Os caras tão campeando aqui, véi Isso, meu querido Vai na frente Opa Por aqui, ó Uh, lagado Meu Deus Que cara lagado, maluco Caralho Peguei o envio Tamo bem Pensei que Ai Tem uns caras aqui, mano Deixa eu pegar esses caras tudo aqui, véi Pegar isso tudo aqui, cara Não Não Que mentira O cara ficou camperando Mas eu já tinha dado um hitmarkson nele, véi Vou pegar esse sniper aqui um pouquinho A gente pega um cara aqui Ai, meu Deus Caraca, mira ruim Mete a cara, viado Nossa, o cara matou Vou recarregar Estamos no Sniper D12 5 barra 2, véi Vai vir um cara aqui, ó Vai vir um cara aqui ou não vai? Não veio Opa Tem um cara aqui que eu vi Para, para Deve ser aquele mesmo cara que me matou a primeira vez Matou meu amiguinho aqui Toma É The Shot Cara, eu sou muito apelão de 12, maluco A 12 é a classe mais apelona do jogo, né, velho Não é possível Ai Nossa, velho Eu ia dar o Kickscope Na hora que eu fui dar o tiro O cara me matou, mano 6 barra 3, cara Eu estou jogando muito mal, gurizada Sério, velho Deve estar dando agonia de ver você Eu jogando tão ruim assim Só estou esperando esse filho da puta vir aqui Ah, mano Hitmark dessa distância, velho Nossa, que mentira O cara vai vir aqui e ele vai morrer Ó, chupa aí, double kill Ultimate também deixou eu morrer 8 barra 5 Não vou pegar nem um lightning strike, mano Para vocês verem o quanto que eu estou ruim nesse bagulho, velho Eu tenho que treinar mais Ai Olha, velho Nunca que eu morrer para esse cara assim, velho Olha O cara é muito ruim, velho Só que Eu estou destreinado Eu estou muito lento, tá ligado? Eu estou muito ruim, cara Ainda estou jogando de 12 para apelar um pouquinho aqui Mas nem assim Evita que eu morra Esses caras Olha, mano, olha Sai daqui, viado Sai daqui Matou meu amiguinho ali Vamos por aqui, velho Vamos tentar ganhar, velho Estou 10 barra 6 Eu estou jogando Eu nunca joguei tão mal assim Nem no lançamento do jogo Acho que eu jogava tão mal Enquanto estou jogando Aqui Engraçado Pegou minha 12 Vamos lá, velho Tem uns caras aqui, maluco Ai, não Tem um cara atrás Não Olha Que cara ruim, galera Meu Deus, cara Nossa Como eu queria estar bom, velho Na moral, cara Na moral, mano Nossa Eu não morreram Nossa, velho Essa aqui é típica sala para pegar nuclear, velho Só tem que Eu tenho que estar treinado, né, velho Porque Com essa mira que eu estou aqui É uma desgraça, maluco Morreu aí o trouxa Vai pegar minha 12 Ah, mano Tinha 2 O cara me tocou o flash Os caras são ruins, galera Olha lá Os caras são level baixo, mano Eu que estou pior Eu estou pior do que os caras level baixo Fique tranquilo Vai ter mais vídeo de Black Ops 2 Essa semana E eu vou treinar, galera Eu vou voltar a jogar Black Ops 2 Porque Jogar assim não dá, mano Olha Essa aí foi mentira Porque essa aí eu acertei o tiro Vocês estão vendo Eu estou dando umas lagadas, velho Não é possível, mano Olha aqui Toma Estou seco Tem um cara aqui O que que veio? E o Orthog, mano O cara perdeu o Orthog lá, hein Olha, velho Cara, eu sério, mano Minha mira está muito ruim, cara Vocês estão vendo, velho Eu nunca joguei tão mal assim, cara Ele matou o cara aqui, velho Não pode ser que eu estou tão ruim assim, velho Opa Tem um cara aqui Toma de pistola Matei Não tem ninguém aqui, não Também não tem ninguém Vai ter uns caras por aqui, eu acho, hein Matou meu amiguinho ali Olha Caralho Caralho, se não está lagado isso aí O tiro foi na cara do cara, velho Meu Deus Tem um cara aqui, maluco Está aqui o vagabundo Cadê ele? Mataram Boa Vamos tentar pegar um lightning strike, mano Lightning strike Nossa Peguei o AV O pior de tudo É que eu estou mal Só que eu estou 21 barra 12, tá ligado? Estou melhor que os caras do meu time Imagina se eu estivesse Ruizão de verdade Tem um cara aqui, velho Tem um cara nas minhas costas também que eu vi Uh, como que eu Nossa, velho Eu sabia que tinha um nas costas Mas como que eu matei esse cara aí Nem eu acredito, velho Deve estar dando uma agonia De vocês verem eu jogar tão mal assim, cara Opa Boa Eita, porra Um cara aqui Esperadinho Vamos recarregar Vamos esperar um pouquinho Tem três caras deles lá Não vai dar pra mim ir Ele está mirando aqui, ó Não está não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Toma Toma Cadê? Vou pegar a arma dele Tem uns caras nas minhas costas Vem que está morrer Está camperando Nossa, velho Esse cara está camper Eu matei duas vezes deitado já, velho Os caras querem me fuder mesmo, hein Vamos lá Tem um cara aqui Os caras detonaram o EV, velho Final kill Final kill Final kill para terminar pelo menos com a final Cadê? Não tem ninguém Cadê os caras? Toma Cadê de dois? Jogando mal pra caralho Esses caras são muito ruins, gurizada Não são pouco não, velho São muito ruins, velho Só que eu estou pior que eles, velho Bom, galera Vou dar mais um corte Vou pegar mais uma partida aí E já volto, cara 28 barra 14 Eu estou muito ruim Agora eu vou jogar com uma arma Vamos ver se eu jogo um pouquinho melhor Guardem aí Voltamos, galera Segunda partidinha aqui Mapa carrier Mapa grande, cara Não sei com que arma que eu vou jogar Acho que eu vou jogar com a minha classe de escara H Que eu criei aqui Só que o problema é que ela não tem estoque ainda, velho Vamos jogar com ela Bom, vamos tentar Eu estou falando que a conexão não está boa, velho Ela fica 4 barra Mas quando apita ali Apita não Quando aparece 3 É a conexão que tu fica Não adianta ficar oscilando pra 4 Porque a que está constando mesmo é a 3 Já matei o primeiro aqui, velho Matei o segundo O negócio é que eu não posso ruxar muito, cara Se eu ruxar demais Aí eu me esgualeco Nossa, como é que eu matei esse cara, velho Caralho Nossa Nossa, mano O cara já estava lá no nosso respawn, velho E agora eu escutoco o cara no meu time, galera Os mais ruins do que aqueles mais ruins lá O cara no meu time Eu tenho que tentar levar o time nas costas Eu vou ter que pegar uma arma com estoque Senão Senão eu não consigo levar o time nas costas, cara Preciso do estoque O cara soltou o A.Vilson Ó o cara lá Matei Boa, garoto Vamos com calma Vamos com calma Vamos ver se a gente pega um cara aqui, ó O cara passou correndo lá Deu o hitmark O cara já soltou o vante de resposta Pegando uma camperada aqui mesmo Porque camperar quando tu tá ruim Deus deixa Se ele estiver de A.Vilson Eu morro Roubaram-me aqui, ó Desgraçado Eu ia pegar o A.V pro time, velho Não tem ninguém aqui Vamos pra cá Estão vindo pra cá, hein Cadê os caras, velho? Ih, eu vi o cara tocando o negócio ali Opa Opa, tem estoque aqui? Cadê? Diz que tem estoque aqui, velho Tem, boa Ah, não Nossa, quase me explodiram Vai Ah, não, velho Ah, porque o cara não roubou minha kill, velho Ia pegar o A.V, cara Nossa, gurizada O cara tá tão ruim Que o cara tá feliz Por quase pegar um A.V, velho O cara soltou o A.V do outro time ainda Filha da puta Eu acho que o espalto tá atrás de mim Mas vamos ver se tem mais algum cara Que nasceu por aqui Não Eu não tô jogando tão mal, cara Tô 9 barra 2 Eu não tô rushando Mas também não tô parado, mano Eu tô com cautela Porque eu tô sem estoque Sem estoque A gente fica muito limitado Olha, velho Mais um kill pro A.V Eu morri, cara Meu Deus do céu Apareceu duas barras ali Uma hora a conexão ali A conexão nessa sala aqui não tá boa E por incrível que pareça Ai, filha da puta Morre Meu Deus, olha Olha que mira ruim Tem um cara nas minhas costas aqui, velho Cadê o cara, velho? Cara Nossa, vou pegar outra arma Vou pegar minha arma com estoque Já deu de Escaragar Vou tentar matar alguém aqui, velho Nossa, os caras tão pegando o A.V. adoidado Meu time nada Perdi dois O.A.V. até agora Olha, velho Meu Deus, se os caras não fossem ruim Tá achando que eu sou mestre do COD ainda, rapaz Eu tô ruim, mas não tanto Eu tô ruim, mas não tanto, meu querido Agora vocês vão até tomar um Vissat agora Ah, caralho Não 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 Sai daqui, velho Sai daqui, velho Ai Ai, galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, velho Eu morri pro noob, cara Peguei o Lightning Strike, pelo menos Ah, velho Eu ia pegar o Vissat Olha Olha Vamos lá Tamo representando a família aqui, velho Opa Cadê o cara, velho Olha esse filha da mãe O pior de tudo é que esses caras são ruins demais, moleque O cara até soltou um A.V. pra ajudar o time, velho Mais um A.V. Vamos tentar pegar um Vissat, velho Na moral Voltando a jogar Black Ops 2 já com um Vissatzinho de leves, velho Esse filha da puta aqui Ai Mano, não Não vou morrer pra esse cara, não, velho Boa, matei É aquele ali que tá pegando o A.V. Ele tá camperando Nossa O cara tá de gosto 22 barra 6 Estamos ganhando Vamos lá Vamos lá, gurizada Vamos lá Vissatzinho, acho que agora é impossível Ainda mais com essa mira aqui Uma porcaria, maluco Mas vamos lá Pegar mais um Lightning Strike Oh, o cara soltou o vante de resposta Filha da puta Matei Matei mais um Galera, me digam nos comentários Tá dando uma agonia Ver vocês e eu jogar tão mal assim, cara Nessa aqui até que eu não tô tão mal Mas Na primeira Tava ridícula a situação do Do garoto Olha, morri mais uma Peguei o EV pro time Estamos representando Vou jogar mais, cara Vou jogar mais Só não tá achando outra sala Eu queria jogar Filforal, velho Filforal eu sei jogar de qualquer jeito Não interessa Filforal é filforal, meu querido Mas O problema é que Não tem sala de Freiforation Tem muita pouca pessoa Jogando Eu acho que Eu não costumo usar O cara matou o Cardinal Não costumo usar Mira nessa arma Mas foi uma coisa Muito boa Que eu fiz em colocar, cara Porque tá me ajudando aqui Opa Nossa, velho 30 barra 8 Bom, galera Mais uma partida 30 barra 8 aí Mais um corte Daqui a pouco eu volto Guardem aí Tô jogando mal pra caralho Olha lá o cara camperando Meu Deus Ó, o cara pegou um double kill De SV1, hein Guardem aí Aí, galera Voltamos aqui pra terceira partida Galera Esse episódio vai tá longo Cara, então Deixa o seu like Vocês pediram pra me trazer Black Cops 2 Tô trazendo Black Cops 2 Então deixa o seu like Nessa vez a gente vai jogar De PDW, cara Eu quero jogar um pouquinho De PDW Não joguei quase de PDW Eu tô no level 3 Com ela Agora tá com a tona Ah, velho Vamos ver se A gente consegue Ele vai jogar Tô com a minha camuflagem Ciborgue Que eu ensinei vocês A fazer lá no Black Cops 3 Vamos ver se a gente Tem que matar alguém Aqui, velho Ó, o primeiro Ah Roba aqui o da mãe Tá camperando o viado lá Vamos com calma Matei Ah Uh, viado Camperante Tá camperando Na casinha Desgraçado Nossa Agora 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 o bagulho Foi louco Que não era pra me ter morrido, não Chupa aí, ó Quer me matar E ficar parado Cadê o cara Que tá aqui, maluco Cadê o cara Nossa, velho Esse cara Tá camperando Meu Deus, mano Que legal Que legal de ficar 6 barra 1 Camperando É muito bonito Isso aí, velho Eu não tava Camperando assim Dei parado, não, velho É esse cara Que vai vir aqui Não, velho Agora eles tão De wave Também Eu vou pegar Outra arma Já, porque Esse MG Pra perto E eu só tô Me fudendo aqui Eu não gosto De jogar DSMG Olha, mano Os caras são muito Campos, galera Na moral, velho Morre, desgraçado Olha Meu Deus, cara Agora eu vou ter que jogar Sério com esses caras Mano Esses caras Tão me tirando do sério Vocês querem ver O que é camperar Seus merda Também sei camperar E quase morri Cadê os caras Do meu time, velho Olha Ah, mano Isso aí é mentira, cara Isso aí é lag, mano Olha Não, cara Não, velho Eu não vou reclamar Porque vocês falam Que eu sou chorão Velho Na moral, cara Olha isso, maluco O cara não tava Ali na porta, velho Na minha tela Ele não tava Na hora que ele apareceu Eu atirei Olha, velho Caralho Eu tô 3-7, velho Eu tô falando Que eu tô jogando mal Aí o cara me dá Uma SCAR sem estoque Sem estoque Vocês me fode, cara Vem aqui Entra aqui Viado Vamos ver se a gente consegue Liberar o estoque Pra nós Toma, trouxa Agora eu vou ficar Campeirando Ah, não Não Maldito Hayashi Que ensinou esses caras A ficar tocando granada Assim, velho Ah, mano Ai, tô mal no cu Tô jogando mal O título do vídeo Vai ser esse Tô jogando mal, velho Porque puta merda, cara Eu não tô Muito bem hoje, não, cara Esse alguém é um filha da puta Aqui, não vai Vamos ver se tem alguém aqui Mataram Só que faltava Perder uma Grand Fight Pra um LMG assim Aí eu ia ficar puto, maluco Agora eu vou camperar Nessa merda Morri, mano Nem camperando Eu não consigo matar Cara, tomara, velho Que fique lagando A gameplay pra vocês, cara Pra vocês verem Que tá lagado Porque eu tô Tô sentindo umas travadas E eu acho que A placa de captura Vai pegar essas travadas Que tá dando Ó, ah, mano Meu time também não ajuda Pelo menos agora Eu tô positivo 12 barra 10 12 barra 10, maluco E a esperança É a última que morre Aqui no negócio, velho O cara me Ele me dá uns tiros Nem me vê E me acerta Olha Caralho, velho Na moral, mano Olha isso Os caras são muito cotoco, velho O pior é que sou eu Que tô jogando mais ruim Do que eles Vou pegar minha classe aqui Que antes a gente jogou Bem com ela Olha É, galera Hoje não é meu dia, mano Cara Não vou nem falar nada Na hora que eu vi ele O cara tava recém saindo Do bagulho, mano A gente vai ganhar Essa merda, cara Eu acredito no meu time Eu acredito no meu time E acredito Ó, passei de level Boa Acredito tanto no meu Olha o viado Acredito tanto no meu time Que a gente vai ganhar A gente tá chegando A gente tá chegando no bagulho, maluco Olha o viado aqui Tomara que ele não esteja me visto O cara Velho Esse aí me enganou Tem um cara que tá levando o time É, o Luiz Edu Parabéns, cara Porque tu tá me carregando Primeira vez que eu tô falando Que alguém me carrega, velho Porque, meu Deus, cara Eu tô muito ruim, maluco Olha o cara lá Mano, não dá tempo, velho Não dá tempo de fazer nada, velho O cara me vê Ele me dá dois tiros E me mata, velho Já ia tocar granada, otário Vamos lá Vamos lá Que vai ter mais uma partida depois A gente já passou mais um level Morre aí Trouxa Eu vi aquele cara Mas não tinha como fazer nada Vamos ver se ele vai nascer aqui Tomar final kill Ó Já tá tocando a granada Viado, cara Final kill foi minha ainda, cara Muito bem 19 barra 15, cara Meu Deus do céu O respawn eu sei Eu sabia que o cara ia nascer ali, mano Por isso que eu voltei Bom, galera Mais um corte Mais uma partida E já volto aí, velho Vou procurar a taçada Porque esse aqui tá lagado demais Aguardem aí Aí, galera Voltamos aqui Consegui achar uma partida De free for all, cara Já tá em andamento Deixa eu ver Nossa, eu não tenho minha classe De MSMC Vamos tentar ganhar, cara Free for all aqui é free for all, velho Free for all é free for all, meu querido Free for all é free for all, meu querido Sai daqui Eu sou desgraçado Ai, 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 meu Deus Meu Deus Opa Vamos controlar esse respawn aqui Porque esse respawn aqui é melhor Mas a mira tá um cocô, hein Tá um cocôzão Ah, o foda é que eu não tenho sentinela nessa daqui, cara Se eu tivesse sentinela eu conseguiria ganhar, cara Mas sem sentinela Aí não vai dar, não E esse cara que tá em primeiro ele tá matando bem Tava com 9 e já tá com 16 É esse cara que eu acabei de matar E vou matar ele de novo aqui, ó Viado não nasceu aqui Vamos lá, velho Vamos tentar Decidar uma coisa boa aqui Ah Desgraçado, cara O cara dá muita sorte, velho Olha Deve ser o roxo também Vamos lá A gente tá na metade, mano A esperança é a última que morre, maluco Nossa, como que eu matei esse cara, velho Como que eu matei esse cara Falta pouco Tamo alcançando Tamo alcançando Matei ele Boa Vamos recarregar Mirandinho Eu tenho que pegar pelo menos o AV, velho Olha que mira ruim, cara Mira ruim demais Esse cara já tá desgraçado, velho Ele é o roxo, cara O cara não morre, mano Ele tá de silenciador, velho Matou de novo, cara Bom, galera Essa aqui vai ser a última partida Vocês tão vendo que eu tô jogando muito mal, cara Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, já sabem Deixa o like Favorito pra ajudar a inovação do vídeo E do canal E me deixa um comentário de achar um desse episódio Que foi longo pra caramba E eu tô jogando muito mal E agora no final eu pego um AV Legal, velho Legal Mas ainda tem esperança Velho Não tenho mais Agora acabou a esperança Acabou as esperanças Total Esse cara não morre Esse cara não morre Esse cara não morre Se eu matar esse arrombado que tá aqui Te matei, trouxa Te matei, trouxa Vamos lá Tentar ficar entre os primeiros Deixa eu matar, velho Deixa eu ficar entre os primeiros, cara Sai Não mata mais, seu desgraçado Não mata, velho Não dá final kill, cara Ainda não, velho Eu sei que tu não quer dar final kill Ah, fiquei em terceiro Boa 22 barra 11 Então é isso, galera O episódio foi bem longo Cara, vocês me pediram pra me trazer Black Ops 2 aqui Estou trazendo Se tivesse no começo eu tinha ganhado, mano Se tivesse no começo eu tinha ganhado Mesmo jogando mal assim Beleza Vamos voltar aqui pra ver se liberou alguma coisa E a gente encerra esse episódio Que vai ser longo pra caralho Jogamos uma partida mal As outras até que foram razoáveis Mas eu tô muito ruim, maluco Vou voltar aqui Ó, level 54, moleque Já estamos quase no final da nossa série Liberou aqui um bagulho aqui Termina entre os top 3 50 vezes mata-mata em equipe Calma aí que eu tenho que tirar ele aqui Beleza Vocês sabem que eu tenho que tirar esse negócio aqui Porque é chato pra caralho Eu quero ver como é que tá meu KD Depois dessas partidas ruins Que eu joguei aí, velho O que que me liberou aqui nessa merda? Será que me liberou aqui, velho? Bom, deixa aquilo ali Foda-se Vamos ver aqui nosso KD As partidas recentes estão mais desgraças, né, velho? Cadê meu KD, velho? Eu ia me esquecer como é que vê Ah, é aqui, ó 2h48 Ah, vamos lá Então é isso, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! Fui!